Fala aí galera, beleza? É, vim trazendo pra vocês aqui uma novidade Uma nova série do canal Chamada série Gamer Como é assim série Gamer? É, não vai ser série de Game 2, nada disso Mas sim uma série voltada pra quem quer se tornar Gamer Não é pra quem já sabe jogar e tal É pra quem tipo assim, gosta de jogar, gosta de jogos Mas tipo assim, não entende sobre o mundo dos Gamer Não entende direito sobre o que os Gamer mais populares falam Sobre o mundo dos Gamer inteiro Então tipo assim É, vai ser uma iniciação no mundo dos Gamer Assim como eu também tô tendo É, porque tipo assim É, eu não sou necessariamente Gamer Mas eu entendo de Gamer Então tipo assim, pra ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo Do jeito legal, ajudar as jogarem, evoluindo os jogos Entender como é que os jogos funcionam Entender a tecnologia por trás É, eu tô lançando essa série aqui No meu caso no canal eu vou ficar três séries A série Inteligentes Artificial Que já tá pra terminar Eu já tô na última parte É, a série Photoshop que tá bem no começo ainda E a série Game Então são três séries no canal Só, apenas Só pra não ficar muito conteúdo em moda e tal Três séries É, e essa aqui eu acredito que tipo assim Vai ter interessante pra caramba pra vocês Caso vocês, é, vocês sejam É, caso vocês não sejam Tipo assim, aquele jogador Que quer, que não sabe jogar Que tipo assim, não sabe jogar direito Que quer aprender mais sobre esse mundo dos games Que quer entrar mais nesse mundo profissional Porque games hoje em dia é profissão Não é somente ganhar dinheiro com vídeo e tal É, literalmente uma profissão Então, essa série aqui vai especificamente pra Quem não, quem não sabe jogar Tipo assim, quem aprende em game Não entende as coisas dos jogos e tal Assim como eu também um dia já fiquei Um dia eu já fiquei assim, ó Eu não mais era tipo assim, necessariamente bom em games Todos os games Mas, com o tempo eu fui entendendo Entendendo É, jogabilidade Entendendo mecânica de games e tal E Foi me tornando cada vez melhor Hoje eu tô bem melhor já Eu já consigo jogar de boa Só que, né É Eu já tive o meu momento E tem pessoas que estão se passando exatamente por esse momento Então É isso Compartilho esse vídeo Pra Pra que eles querem estar legal nesse mundo de games mesmo E É É É isso aí Espero que vocês curtam Os conteúdos que vão vir por aqui em diante dessa série Como eu disse Não vai ser necessariamente uma sequência certinha Até porque eu não posto comida frequente Mas É Se eu fico com o jogo em sequência certinha Que eu quero dizer Tipo assim Eu vi exatamente um após o outro Pra ver um Outros conteúdos Depois outro Até porque eu tenho outras séries pra terminar Mas Como essa série aqui talvez seja mais A mais prática Então vai É provavelmente vai ser bem mais rápido Ela vai ser bem mais rápida Então é isso aí Compartilho o vídeo E Valeu